Música Havendo quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária da Câmara Mirim de 26 de outubro de 2011. Solicito ao vereador Mirim, Daniela Rosa, primeira secretária, que proceda a chamada dos senhores vereadores Mirim. Chamada dos vereadores Mirim. Natália Vieira, Arthur Iarozeski, Lucas da Silva Batista, Daniela Rosa, Elias Alves Teixeira, Michele Fernanda Wodzic, Gabriel Costa Pereira, João Paulo Chagas D'Ambrosso e Rafael Rós Teixeira. Solicito à vereadora Mirim, secretária, que proceda à leitura do requerimento e dos pedidos de providência, que constam na ordem do dia. Autora, vereadora Mirim, Daniela Rosa, requer da Câmara Municipal a realização de um Natal Solidário na instituição. Pedido de providência número 25. Autoria, vereador Mirim, Elias Alves Teixeira. Solicito à municipalidade a pintura de faixas de segurança em frente à escola estadual de ensino médio doutor João Caruso, localizada na rua Maria Tereza Fávero, no bairro Três Vendas. Pedido de providência número 26. Autoria, vereador Mirim, Elias Alves Teixeira. Solicito à municipalidade o asfaltamento na rua Maria Tereza Fávero, no bairro Três Vendas. Pedido de providência número 27. Vereadora Mirim, Natali Vieira. Solicito à municipalidade a disponibilização de agentes de trânsito ou policiais militares para fazerem patrulha durante a entrada e a saída dos alunos da escola Dom Pedro II. Pedido de providência número 28. Vereadora Mirim, Natali Vieira. Solicito à municipalidade a construção de muros junto à quadra de areia da escola Dom Pedro II. Pedido de providência número 29. Vereadora Mirim, Natali Vieira. Solicito à municipalidade a construção de passeios públicos no contorno da oficina da escola municipal Dom Pedro II. Pedido de providência número 30. Vereadora Mirim, Natali Vieira. Solicito à municipalidade a pintura das faixas de segurança nas proximidades da escola Dom Pedro II. Pedido de providência número 31. Vereador Mirim, João Paulo Chagas D'Ambros. Solicito à municipalidade a terraplanagem nos terrenos atrás da escola Luiz Padalotti para fins de construção de um campo de futebol 7. Pedido de providência número 32. Vereador Mirim, João Paulo Chagas D'Ambros. Solicito à municipalidade que seja colocada 10 bancos na área da escola Luiz Padalotti. Pedido de providência número 33. Vereador Mirim, João Paulo Chagas D'Ambros. Solicito à municipalidade a limpeza bimestral dos lotes adquiridos pela Prefeitura Municipal atrás da escola Luiz Padalotti. E a poda dos espinhos na área verde da escola. Pedido de providência número 34. Vereador Mirim, Rafael Ross Teixeira. Solicito à municipalidade a instalação de uma faixa de segurança na Avenida Caldas Júnior, na altura do número 753. Pedido de providência número 35. Vereador Mirim, Rafael Ross Teixeira. Solicito à municipalidade que substitua o semáforo localizado na Avenida José Oscar Salazar, de fronte ao antigo posto Caçu, por uma rótula. Pedido de providência número 36. Vereador Mirim, Rafael Ross Teixeira. Solicito à municipalidade a revitalização da praça localizada na Rua Itália, próximo ao número 1317. Pedido de providência número 37. Vereador Mirim, Daniela Rosa. Solicito à municipalidade que seja cumprida a lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, Dia Nacional da Consciência Negra. Pedido de providência número 38. Vereador Mirim, Michele Fernanda Rodzic. Solicito à municipalidade o recapamento do asfalto de acesso a Campoerê, do trevo até a sede da escola. Pedido de providência número 39. Vereador Mirim, Gabriel Costa Pereira. Solicito à municipalidade a construção de uma academia ao ar livre junto ao seminário Nossa Senhora de Fátima. Pedido de providência número 40. Vereador Mirim, Gabriel Costa Pereira. Solicito à municipalidade a construção de uma praça infantil junto ao seminário Nossa Senhora de Fátima. Pedido de providência número 41. Vereador Mirim, Gabriel Costa Pereira. Solicito à municipalidade a mudança do local da faixa de segurança da rua João Pessoa, ao lado da escola Érico Veríssimo, e abertura de passagem na grade de proteção que foi colocada na esquina da referida escola. Pedido de providência número 42. Vereador Mirim, Gabriel Costa Pereira. Solicita à municipalidade a colocação de uma grade de proteção na esquina da rua Heraclides Franco com a rua Roberto Monteiro. Pedido de providência número 43. Vereador Mirim, Gabriel Costa Pereira. Solicita à municipalidade a colocação de quatro exaustores de ventilação no ginásio de esportes da Associação do Bairro Fátima. Pedido de providência número 44. Vereador Mirim, Gabriel Costa Pereira. Solicita à municipalidade a mudança de local da Feira do Livro, que é realizada uma vez ao ano, em frente à Prefeitura do Municipal. Pedido de providência número 45. Vereador Mirim, Gabriel Costa Pereira. Solicita da municipalidade a continuidade da rua Carlos Miorando Filho até a rua Heraclides Franco. Em discussão, com a palavra, o vereador Mirim, Michele Wodzic. Boa tarde, senhor presidente dos vereadores de Mirins, meus demais colegas vereadores e a todos presentes. Bom, a princípio, eu gostaria de reforçar meus pedidos, minhas propostas passadas, que eram a ornamentação do terreno em frente à escola da Roca Gonzalez e o transporte dos alunos das três escolas estaduais do meio rural da sede até o município. Eu passo a ornamentação do terreno, pois a comunidade não tem um local apropriado para lazer, tanto para os alunos da escola, que não tem um lugar para ficar enquanto os portões da escola não abrem, e tanto para a comunidade nos finais de tarde e finais de semana. Peço o transporte dos alunos, porque é difícil o deslocamento em eventos culturais, esportivos e educativos, que são muito importantes para a interação com outros alunos e para ampliar nossos conhecimentos. Agora eu vou defender o meu projeto de recapeamento do asfalto, do trevo, de acesso até a vila de Capoeirê. Há um grande fluxo de veículos, de carros pequenos e caminhões de carga pesada, devido às empresas de cereais na comunidade e proximidades. Devo ressaltar a importância da área rural, que está diminuindo aos poucos, devido à falta de investimento e reconhecimento dos agricultores. Alguns anos atrás, os filhos dos agricultores seguiam a carreira dos pais, mas atualmente os jovens estão indo todos para a cidade. E sem agricultores não temos produção, e sem produção não temos alimentos, tanto para a população rural e tanto para a urbana. Então, concluindo, eu ressalto a importância das melhorias no nosso distrito, visando melhorar a qualidade de vida dos nossos moradores e a permanência em Capoeirê. Muito obrigada. Muito obrigada, Nathalie. Com a palavra, o vereador Mirim Rafael Rosteixeiro. Boa tarde a todos, boa tarde a excelentíssimo Arthur e demais oradores aqui presentes. Venho a essa tribuna para falar sobre meus três pedidos de providência, no qual o primeiro se trata de uma faixa de segurança em um local de alta transição, o segundo sobre uma troca de um semáforo por uma rótula, e o terceiro sobre uma revitalização de uma praça pública. O primeiro sobre a faixa de segurança é algo muito importante para a segurança, não só dos moradores da região, como para as pessoas que não possuem veículos e têm que se locomover até locais onde passam por ali. A minha suplente, Elisa Teixeira, falou que presenciou o atropelamento de um menino que andava de bicicleta. E outro exemplo sou eu mesmo, que uma vez ia para a escola com a minha irmã e o quarto foi atropelado. Essa faixa vai facilitar a locomoção das pessoas. Sobre o meu segundo projeto, o da troca de um semáforo por uma rótula, é importante. Essa rótula vai deixar mais fácil o retorno para o outro lado da pista. No contrário disso, pessoas teriam que dar uma volta inteira em uma quadra para ir a outra pista. As pessoas sabendo que é proibido fazer retorno em uma pista dupla como a da avenida José Oscar Salazar, fazem isso por não terem outro meio. E isso tem causado vários acidentes ou até desrespeito entre motoristas. Mas será necessária a morte de pessoas para criarem uma coisa que ajudem a todos? Essa rótula vai apenas ajudar. Agora eu vou falar sobre o meu terceiro projeto e da revitalização de uma praça de lazer. Nesta praça, a grama está comprida, os brinquedos em mau estado e as árvores sem poda. Mas se aprovarem o meu pedido de providência, isso vai mudar. A grama alta e as árvores sem poda podem criar bichos, como rugas, adenhas e talvez até cobras. E isso não pode acontecer por segurança de todos que frequentam a praça. Achei isso um jeito de deixar o bairro mais bonito e alegre. Estes foram os meus pedidos de providência e espero que sejam aprovados e realizados. Obrigado. Obrigado, vereador Mirim Rafael Rossi Cheira. Com a palavra, a vereadora Mirim Nathalie Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, representando a Escola Municipal Dom Pedro II. Apresentei alguns pedidos para apreciação e gostaria de utilizar essa tribuna para defendê-los. Ouvindo os colegas na escola, sentimos a necessidade de algumas melhorias, como a repintura da faixa de segurança na frente da escola e a presença da Guarda Municipal ou Brigada Militar, nos horários de entrada e saída para controlar o trânsito e evitar acidentes. Construção do muro da escola, pois o mesmo caiu há uns dois anos e não foi refeito. Os alunos ficam impossibilitados de usarem a quadra de areia e, sem o muro, qualquer pessoa pode entrar ou sair da escola. Justifica-se esses pedidos para garantir a segurança dos alunos. Obrigada. Obrigado, vereadora Nathalie. Com a palavra, o vereador João Vitor Chagas D'Ambrosa. Senhor presidente, senhores vereadores, venho a esta tribuna para falar dos meus pedidos de previdência de minha autoria. Bom, um deles é o pedir para a prefeitura municipal colocar a colocação de dez bancos de praça na área de educação infantil e de ensino fundamental da escola Luiz Badalotti. Por causa que, no recreio, os estudantes acabam ficando de pé e não têm muito conforto. E também para os pais que vão esperar seus filhos e acabam ficando de pé e ficam cansados, que chegam do trabalho, na maioria. O outro é que seja feita a limpeza bimestral dos lotes adquiridos pela prefeitura municipal atrás da escola Luiz Badalotti, porque se encontram pneus, baldes, que podem acumular água e isso acaba sendo o berço de mosquitos da dengue e outros animais que causam doenças. E também eu solicito a poda dos espinhos que tem na área verde da escola, porque dificultam as atividades dos professores com os alunos. Agora o último pedido. Eu solicitei para fazer uma terraplanagem nos terrenos atrás da escola, para realizar as atividades extracurriculares e para a prática de esportes e da educação física, por causa que tem muitos alunos lá na escola e muitos acabam sem fazer por causa que está ocupado o ginásio. Obrigado. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador João Paulo Chagas Dambrosa. Com a palavra, o vereador Elias Alves Teixeira. Caro presidente dos vereadores mirins, venha a esta tribuna para propor a pintura da faixa de segurança e o asfaltamento em frente à escola estadual de ensino médio Dr. João Caruso, justificando que os motoristas passam por esta rua em alta velocidade, não respeitando a faixa de segurança, que está presente no local, mas está apagada. Peço também o asfaltamento desta mesma rua, pois a mesma encontra-se em desníveis com o difícil tráfego dos carros e também dos pedestres. Apesar dos motoristas passarem em alta velocidade, temos que pensar também no lado deles. Peço aos nobres colegas vereadores que votem favorável ao meu requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Elias Alves Teixeira. Com a palavra, o vereador Lucas da Silva Teixeira. Caro presidente mirim, venho a esta tribuna para defender os pedidos de Bruna, que é... Venho a esta tribuna para defender os pedidos da vereadora mirim, Bruna, que representa a escola Otelo Rosa, para a colocação de bancos, não havendo espaço na escola, não havendo bancos específicos para os alunos sentarem, muitas vezes tem que ficar em pé devido à ausência de bancos. Também defendo a reforma no ginásio, pois a quadra fica lisa e sem devido... devido a condições para jogar. Boa tarde a todos. Lucas da Silva Batista. Muito obrigado, vereador Mirim. Lucas da Silva Batista. Com a palavra, vereadora Mirim Daniela Rosa. Boa tarde a todos. O cumprimento da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, nesse dia comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra em todo o país. Comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra é uma forma de homenagear e manter viva a memória do líder quilombo dos palmares, zumbi, que lutou até sua morte por ideais de liberdade e igualdade. Sendo o Brasil a segunda nação negra do mundo, possuímos 50% de afros descendentes em toda sua composição étnica. Observa-se que um pouco é feito para valorizar esta realidade. Ainda assim, a história e as suas produções culturais das pessoas negras pouco se fazem presentes nos conteúdos escolares, tanto em escolas de periferia, com seus afrodescendentes. Minha segunda proposta é propor um Natal solidário na Câmara de Vereadores de Erestim. O Natal é uma festa religiosa fundamental em nossa cultura, pois comemorarmos o renascimento de esperança e da fé. Nosso papel também é de proporcionar momentos de fé para que os possuem menos que nós. Todos os vereadores, juntamente com seus afiliados, buscarão junto aos seus parceiros ou de seus próprios proventos, adquirir alimentos básicos para tornar mais alegre o Natal de uma família. Cada escola envolvida no projeto Vereador Mirim poderá indicar uma família beneficiada, que será agradecida com este presente na segunda quinzena de dezembro. A entrega será feita por uma comissão composta por Vereador Marcelo de Moliner, Vereador Padrinho e Vereadores Mirins. A doação poderá... Dependerá de cada Vereador Padrinho. Obrigada. Obrigada, Vereadora Mirim Daniela Rosa. A justifica de voto... Alguém quer justificar? Em votação, os vereadores Mirins que concordam com os pedidos de providências permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Com a palavra, o Vereador Mirim Gabriel Costa Peria. Eu vim defender meus projetos. Primeiro, o pedido de que seja solicitado, junto ao seminário Nossa Senhora de Fátima, um espaço para uma academia ao ar livre, naquele local. Segundo, o pedido de que mudam de local a faixa de segurança da rua João Pessoa, ao lado da Escola Érico Veríssimo, e a abertura de passagem na grade de proteção que foi colocada na esquina da escola. Tal solicitação deve-se ao fato de que tem muitas pessoas fazendo somente caminhada ou andando de bicicleta. E como a disponibilidade de espaço físico, uma boa sombra, nada melhor do que fazer exercícios em equipamentos adequados e disponíveis gratuitamente à comunidade. O pedido de solicitação, junto ao seminário Nossa Senhora de Fátima, deu um espaço físico para praticar educação, praticar praça infantil. Tal solicitação deve-se ao fato de que muitos pais trazem seus filhos para aquele local que é muito bom, porém, as crianças não têm o que fazer, e não ser jogar bola ou andar de bicicleta. Com uma pracinha será melhor, tanto para os pais, portanto, um local muito bom, bem localizado e seguro para os seus filhos, como para as crianças. Uma área de lazer, como o que mais gostam de fazer, que é brincar. Por isso, solicito que a prefeitura entre em contato com o seminário, pois não devemos privar o direito ao lazer das crianças. O pedido de mudança de local da faixa de segurança da rua João Pessoa, ao lado da escola Érico Veríssimo, e a abertura de passagem na grade de proteção que foi colocada na esquina da frente da referida escola. Tal solicitação deve-se ao fato de que a faixa situada muito acima da esquina poderia ser colocada 20 metros abaixo, sendo que no local foi feita uma grade de proteção, porém, porém, a mesma é muito longe, provocando o deslocamento de alunos e de pedestres pelo asfalto. Se for feita uma abertura quase na esquina da escola, e nela colocada a faixa de segurança será muito melhor o deslocamento, como também haverá mais segurança para os alunos e pedestres. Outro pedido é o pedido que seja colocada uma grade de proteção na esquina da rua Heraclides Franco, com a rua Roberto Monteiro. Tal solicitação deve-se ao fato de que esta esquina é situada na frente da escola Érico Veríssimo, e o local está totalmente desprotegido para pedestres e os alunos da escola. O pedido de colocação de quatro exaustores de ventilação no ginásio de esportes da Abafa, associação Bairro Fátima, situado na rua Fernando Sefrim, no Bairro Fátima. Tal solicitação deve-se ao fato de que a prefeitura realizou uma obra do orçamento participativo nesse ginásio de esportes, entrando não colocou os exaustores neste local, sendo que o mesmo é cedido para a escola Érico Veríssimo, onde os seus alunos fazem educação física. Muito abafado e as crianças e todas as pessoas da comunidade que ocupam o lugar podendo passar mal pelo seu abafamento. O pedido de mudança de local da Feira do Livro, que é realizada uma vez ao ano em frente à prefeitura municipal. Tal solicitação deve-se ao fato de que, por estar no centro da cidade, causa alguns problemas, os quais podemos citar. O trânsito fica inviável no horário de pico, podendo provocar até mesmo acidentes com adultos e crianças. Segundo, as escolas que deixam de trazer os seus alunos para a visitação à feira. Exemplo, a escola Érico Veríssimo. O local tem fácil acesso, mas é muito perigoso quando se trata de crianças e carros quase no mesmo espaço. Solicitamos que a próxima feira do livro seja realizada no seminário Nossa Senhora de Fátima. Uma semana após o evento da Semana Farroupilha, sendo que poderia ocupar o mesmo local, coberto que já tinha sido usado para a Semana Farroupilha. Isso é, trazendo economia para os cofres públicos, sendo que o local já está pronto. Não haverá a necessidade de montar o mesmo, e além de que o espaço é arejado com sombra muito maior e mais seguro para crianças e todos os visitantes da FEI. Solicitamos que a Prefeitura disponha ônibus para o translado do transporte dos alunos das escolas municipais e estaduais do município para a feira do livro, pois que a Prefeitura economizará despesas por não fazer no centro da cidade, podendo ser invertido em transporte para que os alunos possam visitar a FEI do livro. O pedido de que seja feita a continuação da rua Carlos Miorando Filho até a rua Heraclides Franco. Tal solicitação deve ser ao fato de faltar somente uma quadra para a conclusão da rua Carlos Miorando Filho, para que a mesma encontre com a rua Heraclides Franco. Este local, no momento, virou depósito de entulho. É somente um carreiro para que a população possa utilizar como caminho. Além disso, o que mais preocupa é que, durante o dia e também a noite, o local serve para consumo de drogas e também muito propício para assaltos. Está referida a rua Fica ao lado da Escola Érico Veríssimo, o que, por ter tudo isso já descrito neste local, causam preocupações para os pais dos alunos. Quero agradecer aos funcionários do Hospital Santa Terezinha, a equipe da CTI adulto e CTI pediátrica. E, principalmente, ao doutor Rafael Badalotti, pelo atendimento. Muito obrigado, vereador Mirim. Gabriel Costa Pereira. Posso pedir uma licença, presidente? Pode. O que o meu filho quis completar a leitura, eu vou começar desde o início, porque ele não conseguiu. Quero agradecer aos funcionários do Hospital Santa Terezinha, a equipe da CTI adulto e pediátrica, e, principalmente, ao doutor Rafael Badalotti, pelo atendimento e atenção dispensada ao meu filho, durante o período do dia 29 de agosto a 14 de setembro, quando ele ficou internado vítima de um AVC. Quero também agradecer as orações dos amigos do meu filho, aos conhecidos da nossa família, e, principalmente, às pessoas aqui da Câmara, que eu sei que rezaram por ele. A todos vocês, do fundo do coração, eu e o meu filho, a nossa família, só pode dizer muito obrigado. Muito obrigado, vereador Mirim, Gabriel Costa Pereira. Em votação, os vereadores mirins que concordam com os pedidos de providências, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento e os pedidos de providências, pela unanimidade dos vereadores mirins presentes. Os pedidos de providência, ora aprovados, serão encaminhados aos vereadores padrinhos para as providências regimentais. Fim da ordem do dia, passamos ao espaço dedicado ao expediente político, com a palavra do vereador Mirim, Arthur Iarozeski, conforme a inscrição realizada junto à primeira secretaria. Eu venho aqui a essa tribuna hoje pedindo um espaço de lazer para cada estudante, assim, ter um espaço depois da escola, além de estudar, poder socializar com os amigos o que tem de legal em casa, poder levar isso um pouco mais adiante, para, assim, não ter uma vida escolar só objetiva nos estudos, e sim, uma forma de lazer para poder se divertir também. É, eu também quero pedir, assim, melhoras para ele, porque eu tive dois avós que tiveram AVC, é um negócio sério, assim, não é qualquer coisa, e parabéns para você, porque você deve ter sido um garoto forte quando você precisou, e é isso que mais a gente precisa nessas horas. Muito obrigado. Nada a ser tratado, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária da Câmara Mirim, e convocamos para a próxima sessão plenária ordinária da Câmara Mirim, no dia 7 de dezembro, às 14 horas, conforme o disposto do Regimento Interno Mirim. Obrigado e boa tarde a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.